Bom dia Gorete, é um prazer ter aqui o nosso programa abrindo o jogo nesse sábado das 11h30 até meio dia para começar o nosso papo, se você dissesse aos nossos ouvintes, como é o seu trabalho com o grupo da terceira idade? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do programa, é um prazer imenso O trabalho com a terceira idade, eu estou desenvolvendo uma coreografia com as alunas elas vão participar agora na próxima terça-feira de um campeonato elas têm a idade mínima de 60 anos, a mais velha tem 86 anos elas fazem aulas duas vezes por semana, são 15 alunas, são 15 alunas que fazem aula duas horas de aula por dia, duas vezes por semana e a gente vem trabalhando desde o início do ano, elas fazem aula mais um ensaio para estar participando, o objetivo é participar só nesse evento Pode ser homem, pode ser mulher ou só mulher? Não, pode ser homem, pode ser mulher, nesse evento, nessa aula a gente está só com mulher Aqui isso já não acontece lá em Caraguatatuba, como é que vocês se prepararam para a competição? Então, é bastante ensaio, elas têm ensaiado bastante além das aulas, a gente marca alguns ensaios extras ontem mesmo elas estiveram ensaiando no teatro para já sentir como é que vai ser, muda o local para elas não sentirem essa diferença e a gente faz todo um preparo de alongamento elas têm um preparo de força, de resistência para estar realmente preparada e está desde o início do ano fazendo esse trabalho então agora elas já estão meio preparadas para o evento E esse evento vai ser em Caraguatatuba ou vocês vão disputar com quem? Contra quem? Então, são 44 grupos, cada um representa uma cidade são várias cidades da região então cada grupo representa a sua cidade e elas vão representar a Pintamonhangaba então